Se você pudesse dar o seu palpite no campeão brasileiro dessa temporada, quem seria? E se você pudesse definir através de palpites os classificados para a Copa Libertadores e também os rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro? No vídeo de hoje eu vou trazer uma simulação do Campeonato Brasileiro e no final do vídeo você vai descobrir quem deve cair, quem deve se classificar para a Copa Libertadores e também o grande campeão. Acesse o vídeo até o final, já deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Eu tenho uma dica muito interessante para você. A Betano está com três benefícios incríveis na plataforma. Primeiro é o sorteio de R$ 50 mil no bolão do fim. De segundo, você tem até R$ 500 de bônus depois do seu primeiro depósito. E terceiro, uma free bet no valor de R$ 50 com palpite gratuito lá na plataforma. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Na verdade, no primeiro comentário fixado, você faz o seu cadastro, o seu primeiro depósito usando o cupom GALOTUBE, para você destravar todos esses benefícios. Combinado? Não perde tempo. Todo mundo sabe que a Betano paga na hora, via Pix, sem burocracia, muita credibilidade no mercado, atendimento rápido, está sem enrolação. Vamos ao que interessa e vamos à simulação do Campeonato Brasileiro. Vem comigo! Antes de começar a simulação, quero mostrar para vocês como está a tabela de classificação nesse momento, no momento da gravação desse vídeo. Botafogo é líder com 51 pontos, conforme você vê na tela. E na zona de rebaixamento, nós temos Santos, Vasco, Coritiba e América no G4, seguindo Botafogo, Palmeiras, Flamengo e também o time do Grêmio. Eu não vou enrolar para o vídeo não ficar muito longo, muito cansativo. Já vou começar aqui a simular a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, que já teve alguns jogos. Então vamos lá! Fluminense jogando em casa contra o Fortaleza. Eu vou colocar aqui uma vitória do Fluminense por 2x1. Cruzeiro e Red Bull Bragantino. Cruzeiro em crise, sem treinador até o momento. Vou colocar aqui o empate, tá? Cruzeiro 2, Red Bull Bragantino também 2. América e Santos, dois clubes que estão lutando para não cair na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O América em casa costuma surpreender. Então vou colocar uma vitória aqui do América para cima do Santos por 2x1. Corinthians e Palmeiras, um clássico. O Palmeiras é aquele time que quando joga contra grandes equipes, costuma não marcar tantos gols assim. E o Corinthians também tem um estilo de jogo que não favorece placares mais elásticos. Então vou colocar aqui um para o Corinthians e um também para a equipe do Palmeiras. Bahia e Vasco. Esse jogo é muito difícil de palpitar. O Vasco lutando para não cair. O Bahia lutando ali também na parte intermediária, debaixo da tabela de classificação. Vou colocar aqui mais um empate na rodada. Galera, dois para o Bahia, dois para a equipe do Vasco. Já no Morumbi, vou colocar aqui vitória do São Paulo para cima do Curitiba por 2x0. Vamos para a 23ª rodada. Daqui a pouco eu vou voltar na tabela de classificação. Para a gente acelerar um pouco. Flamengo e Atlético Paranaense. Flamengo com moral, depois da vitória contra o líder Botafogo, jogando contra o Atlético Paranaense. Para mim, vitória do Flamengo, 2x1. Santos e Cruzeiro. Dois clubes muito irregulares na tabela de classificação. Vou colocar aqui uma vitória do Santos, já que ele perdeu na última. 2x1 jogando em casa para cima do Cruzeiro. Curitiba e Bahia, luta na parte de baixo da tabela. Curitiba jogando em casa. Bahia costuma jogar bem fora de casa alguns jogos, principalmente contra equipes menores. Vou dar uma moral para o Bahia. Dois para o Bahia, um para a equipe do Curitiba. Cuiabá e América. Para mim, galera, esse jogo tem cara de 0x0, tá? Para mim, jogo com cara de 0x0. Agora é clássico. Vasco e Fluminense. Fluminense muito ligado na Libertadores. Provavelmente pode poupar algum jogador. Vou dar uma moralzinha aqui para o Vasco, né? Jogando em casa com o apoio do seu torcedor. Dois para o Vasco, um para o Fluminense. Isso porque o Fluminense vai estar preocupado com a Libertadores, tá, galera? Porque com o time titular sempre sendo focado, eu acho que daria a vitória do Fluminense. Internacional e São Paulo. Vamos correr aqui para o vídeo não ficar muito longo. Inter e São Paulo. Inter e São Paulo. Cudê muito mal no Brasileiro e bem na Libertadores. Vamos colocar aqui uma vitória do Inter. 2x0 para cima do São Paulo. 2x0 não. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar diferente. Vamos colocar aqui, ó. 1x0 para a equipe do Internacional. Fortaleza e Corinthians. Tem cara de empate também. 1x1. Red Bull, Bragantino e Grêmio. Red Bull, Bragantino e Grêmio. Vamos lá. Red Bull, Bragantino e Grêmio. 2 para o Red Bull, Bragantino. 3 para a equipe do Grêmio. Palmeiras e Goiás. Para mim que o Palmeiras ganha fácil do Goiás. Palmeiras 2, Goiás 0. Gala e Botafogo na Arena em MRV, galera. Sem o Hulk. Vou colocar aqui 1x1, tá? Sou atleticano fanático, mas sem clubismo aqui na nossa simulação. Bahia e Santos. Bahia e Santos. Vou colocar aqui empate 2x2. América e Red Bull, Bragantino. América em casa. Vou colocar aqui 2 para o América. 2 também para o Red Bull, Bragantino. Fluminense 2x1 no Cruzeiro, jogando no Maracanã. Atlético Paranaense e Inter. Vou colocar aqui um jogo com muitos gols, tá? Vou colocar aqui 3 para o Atlético Paranaense. 1 para a equipe do Internacional. Super Cudê, Corinthians e Botafogo, galera. Eu acho que aqui vai rolar um empate, tá? 0x0. Corinthians 0, Botafogo 0. Botafogo dificilmente perde ponto, tá, galera? Dificilmente perde seus jogos. Então, vou seguir mais ou menos esse raciocínio. Vasco e Curitiba. O Vasco tem que ganhar. Confronto direto contra a zona da degola. Vou colocar aqui uma vitória. 2x1 para a equipe do Vasco. Goiás e Flamengo. Jogo fora de casa. De vez em quando o Flamengo dá uns vacilos. Então, vou colocar aqui um jogo de empate, tá? 1x1. De vez em quando o Flamengo, né? Dá uns molhos aí. O Sampaoli é meio doido. A gente já sabe o que é que acontece. São Paulo e Fortaleza, galera. Vitória do São Paulo em casa, né? 1x0 para cima do Fortaleza. Grêmio e Palmeiras. Olha que jogasse, galera. Fora de casa. Grêmio e Palmeiras. Vou colocar aqui, ó. Palmeiras dificilmente perde seus jogos também, né? Vou colocar aqui, ó. 2 para o Grêmio. 2 para o Palmeiras. Galo tem que ganhar do Cuiabá na Arena Meio. Vê aquele jogo sofrido. 1x0 para o Galo. Está ótimo. Vamos lá. Flamengo e Bahia. 25ª rodada. Vamos acelerar um pouquinho, galera. Senão o vídeo vai ficar meia hora, 40 minutos. Já vai deixando o seu like. Se inscreve no canal. Tem vídeo aqui todo dia do Galo, tá? Com notícias, bastidores e muito mais. Flamengo e Bahia. Vou colocar aqui no Maracanã. 3x1 para o Flamengo. São Paulo e Corinthians. Clássico, hein? Será que o São Paulo vence o Corinthians no clássico? Acho que não, hein? Vou colocar aqui 2x2. Empate 2x2. São Paulo e Corinthians. Red Bull Bragantino e Palmeiras. Aqui eu acho que o Palmeiras perde. De vez em quando o Red Bull Bragantino, galera, ele consegue surpreender os gigantes paulistas. Então aqui eu vou apostar nisso. Red Bull Bragantino 2. Palmeiras, o mesmo que esse ano o Red Bull Bragantino está muito abaixo. Mas não dá para o Palmeiras ficar pontuando todo jogo. Se não, daqui a pouco passa o Botafogo, né? Vamos lá. Inter e Atlético, hein? O reencontro com o Kudê. Para mim, galera, o Galo vai fazer um jogo. Eu acho que o Galo empata, tá? Eu não vou ser clubista aqui e falar que o Galo vai ganhar do Inter fora de casa, não. Mas tem condição de ganhar. Mas eu vou colocar aqui 1x1. Inter e Atlético. Vamos lá. Fortaleza e Grêmio. Vou colocar um empate aqui. 2 Fortaleza, 2 Grêmio. Acelerando. Botafogo vence no tapetim. 1x0 contra a equipe do Goiás. Santos e Vasco, galera. Santos e Vasco luta lá embaixo. Santos mal, mas Vasco também mal. Vou apostar aqui na casa do Santos para ele ganhar de 2x0 do Vasco. Cruzeiro e América, vocês já sabem, né? O América cresce para cima do Cruzeiro. 2 para o América, 1 para o Cruzeiro. Curitiba e Atlético Paranaense, clássico, tá? Como é clássico, eu vou colocar aqui o Curitiba surpreendendo o Atlético Paranaense. 2 para o Curitiba, 1 para o Atlético Paranaense por causa do clássico, tá? Porque o Atlético Paranaense é bem melhor que o Curitiba. Cuiabá e Fluminense. Vou colocar aqui também uma surpresinha do Cuiabá para cima do Fluminense. Até porque o Fluminense provavelmente vai estar ainda ligado a Libertadores. Eu acho que o Fluminense vai surpreender nessa Libertadores, hein, galera? Vamos lá, 26ª rodada. Eu vou dar uma acelerada e vou postar o placar aqui, comentar pouco. Enquanto isso, você vai comentando aí embaixo e deixando a sua opinião nos comentários. Aqui, para mim, o Botafogo perde mais uma, tá? Vou colocar aqui um placar mais elástico, um 3x2 aqui, um jogaço, ó. Fluminense e Botafogo. O Fluminense é um dos poucos times que eu acho que vence a Botafogo nesse campeonato. Palmeiras e Santos, galera. Para mim, vitória do Palmeiras, 2x0. Goiás e Bahia. 2 Goiás, 1 Bahia. Inter e Grêmio. Custa ganhar clássico. 2x1 para o Grêmio. Fortaleza e América. 3 Fortaleza, 1 América. Vasco e São Paulo, 1x1. Corinthians e Flamengo. Clássico com poucos gols. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1x1 também. Atlético e Curitiba, aí, na Arena MRV, é para golear, né? Curitiba, já daquele jeito, na zona de rebaixamento, tem que golear, galo. Vou até colocar um 2x0, senão vocês vão falar que eu sou clubista demais. Não, 3x0 mesmo. Tem que golear. Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Jogo de duas equipes que não são reativas que propõem o jogo. Então, para mim, um 3x2 aqui para o Atlético Paranaense. Cuiabá e Cruzeiro, 1x1, tá? Vou dar uma moralzinha aqui para o rival, para não perder para o Cuiabá, hein? Porque está feio os dois times. Mas o Cuiabá ainda está melhor para o Cruzeiro. Fluminense e Corinthians. Fluminense 2, Corinthians 1. Palmeiras e Galo. Galera, outro jogo estilo Libertadores. Para mim, outro 0x0, tá? Vai me desculpar. 0x0. Goiás e São Paulo, galera. Será que o Goiás ganha do São Paulo em casa? O São Paulo, pior, que ele é muito irregular, né? Às vezes, ele faz um jogo top, depois ele não arruma nada. 2x1 para o Goiás. Grêmio e Atlético Paranaense. Para mim, jogo de empate, tá? 1x1. Bahia e Internacional. Para mim, outro jogo de empate. Esse aqui, 0x0. Vasco e Fortaleza. Para mim, o Vasco vai perder em casa esse aqui, viu? Vai perder em casa ainda por 2x0. Santos e Red Bull Bragantino. O Santos não aguenta não, tá, galera? Eu acho que ele perde para o Red Bull Bragantino. 2x1. Vai surpreender de novo aí. Cruzeiro e Flamengo. Aí você pode colocar aqui, ó. 1 para o Cruzeiro e 2 para o Flamengo. Perdeu de novo, hein? Curitiba e Cuiabá. 1 para o Curitiba, 1 para o Cuiabá. América e Botafogo. Vou pôr aqui, ó. 2 para o América, 2 para o Botafogo. Estou dando moral com o América, hein, galera? Porque aqui era um jogo que o Botafogo ganhar. Na 30ª rodada eu vou dar uma bicada como está a tabela até aqui, tá, galera? Para mim aqui, empate 1x1. Flamengo e Vasco. São Paulo e Grêmio. 2 para o São Paulo, 1 para o Grêmio. Red Bull Bragantino e Fluminense. 1x1. Inter e Santos. Para mim aqui o Inter vai ganhar do Santos 2x0. Bahia e Fortaleza. Bahia e Fortaleza. Difícil esse jogo, né? Tipo um clássico da Copa do Nordeste. Então vou colocar aqui um 2x2, beleza? Botafogo e Atlético Paranaense. 2 Botafogo, 1 Atlético Paranaense. Corinthians, 1 América e 0. Clássico na Arena MRV. Não vou colocar goleada, não, viu? 2x1 para o Galo. Coritiba e Palmeiras. 0 para o Curitiba. 1 para o Palmeiras. Cuiabá e Goiás. Para mim, 2 para o Cuiabá. 1 para o Goiás. Está chegando a 30ª rodada, hein, galera? Está chegando a 30ª rodada. Vamos lá. Fluminense e Goiás, galera. Fluminense e Goiás. O que é que vai acontecer nesse jogo? Fluminense e Goiás. Vamos lá. Vamos colocar aqui. 2, Fluminense. 1 para o Goiás. Palmeiras 2, São Paulo 2. Red Bull Bragantino 1. Galo também 1. Consegue um empate fora de casa. Grêmio 2. Aqui o Grêmio ganha do Flamengo. Grêmio 2, Flamengo 1. São Paulo fica doidão. Fortaleza 2. Botafogo também 2. Pasco Internacional, hein. 1 a 0 para o Vasco. Para tentar sair da zona, hein, Vasco. Dando a moral para o Vasco, hein. Santos e Curitiba. Para mim, 1 a 1. Jogo de 1 a 1. Cruzeiro 2. Bahia. Também 2. Atlético Paranaense 2. América 1. Cuiabá. 0. Corinthians 1. Vamos para a 30ª rodada, tá? Eu vou fechar os resultados da 30ª rodada e a gente vai correr agora, tá? Para a questão envolvendo a tabela. Vamos lá. Flamengo e Red Bull Bragantino, galera. Flamengo 1. Red Bull Bragantino 0. Palmeiras 2. Bahia 0. Goiás 1. Vasco também 1. Internacional 1 a 0 no Curitiba. Portaleza 2. Cruzeiro 1. Botafogo no Tapetinho 3. Cuiabá 1. Corinthians e Santos. 2 para o Corinthians. 2 para o Santos. Galen Fluminense, hein. Eita, Arena MRV, hein. Será que Fluminense vai estar na final da Libertadores? Fluminense é forte, hein, galera. Eu vou pôr aqui, ó. Vou pôr aqui, ó. 1 a 1. 1 a 1. Atlético Paranaense, São Paulo. Em casa. 1 a 0 para o Furacão. América não aguenta o Grêmio. Perde de 3 a 1. E agora eu finalizei. E eu vou para a tabela. Nesse momento, galera, a tabela está assim, ó. Eita, Cruzeiro já está na zona, hein. Vai cair de novo. Ó, galera. Nesse momento, Botafogo, Líder. De 64 pontos, Palmeiras, Flamengo e Grêmio, tá. Galen o oitavo. Mais ou menos da maneira que está hoje, hein. Só com um crescimento ali de alguns clubes que estavam na parte de baixo. Nesse momento, na zona de rebaixamento, temos Bahia, Cruzeiro, América e Curitiba. Vamos continuar, então. Daqui a pouco a gente volta. Na trigésima sétima rodada eu vou dar uma olhada de novo. Agora eu vou acelerar bastante. Flamengo. 2 a 1 no Santos. São Paulo. 1 a 1 com o Cruzeiro. Goiás. 1 a 0 no Red Bull Bragantino. Internacional 2. América 1. Bahia 1. Luminense 1. Botafogo e Palmeiras. Jogo de empate. 2 a 2. Corinthians e Atlético Paranaense. 1 a 1. Galo 2. Fortaleza 0 na Arena MRV. Coritiba 1. Grêmio também 1. Cuiabá 1. Vasco 0. Bora para a próxima rodada. Bora. Acelerar estranho aqui, hein. Fluminense e São Paulo. É... 1 a 0 Fluminense. Palmeiras 2. Atlético Paranaense também 2. Red Bull Bragantino 1. Corinthians 1. Grêmio e Bahia. 2 a 0 Grêmio. Fortaleza e Flamengo. 1 para o Fortaleza. 1 para o Flamengo. Vasco e Botafogo, hein. Que jogo, hein. Botafogo vai dar uma no Vasco. Santos e Cuiabá. Vou pôr aqui, ó. 1 a 0 para o Santos. Cruzeiro e Inter. 1 a 1 no Mineirão. Coritiba e Goiás. 2, Curitiba. 1, Goiás. Sabe o que o Curitiba falou que ganhou mais um joguinho? Aqui é um jogo difícil, tá, galera? A América é chata demais contra o Galo na independência. Eu pôr 2 a 2. Galo sai na frente e depois cede o empate. Flamengo e Palmeiras, hein. 2 para o Flamengo. 1 para o Palmeiras. Tom Paulo, 2. Redsburgo e Bragantino, 0. Goiás, 2. Não, Goiás, 1. Santos vence fora de casa aqui no contra-ataque. Internacional e Fluminense. Jogo de empate para mim, ó. 2 a 2. Bahia e Cuiabá. Jogo feioso. 0 a 0. Botafogo e Grêmio aqui. Para mim, Botafogo vai ter uma derrota. Contra-ataque do... Ah, não. Mas no Engenhar. É difícil vocês perderem, né. Pôr 1 a 1 aqui. Não fazer um negócio diferente. 0 a 0. O Renato é muito reativo. Corinthians e Atlético. Lá o Galo costuma ganhar lá, hein, galera. Mas vou colocar só um empatezinho aqui. Mequetrefe aqui. Cruzeiro e Vasco, hein. Os dois lutando para não cair. 2 a 2, galera. Cruzeiro ganhando no finalzinho, tomando um gol. Tá bom, né. Tá. Leite Paranaense, 1 a 0 no Fortaleza. América 2, Coritiba 1. Vamos para a 34ª rodada. Fla-flu. 3 a 3. Palmeiras e Inter. 2 a 1, Palmeiras. Red Bull, Bragantino e Botafogo. 2 Red Bull. 2 Botafogo. Grêmio e Corinthians. 1 a 0 para o Grêmio. O Grêmio faz uma 0 e fecha tudo lá e ninguém passa mais. Bahia e Atlético Paranaense, que eu acho que o furacão ganha fora de casa do Bahia. Vasco e América. Vasco 1, América 0. Santos e São Paulo. Hum, esse é difícil, hein. Vamos para um 2 a 2. Galo e Goiás em casa. Galo vence 2 a 0. Curitiba e Cruzeiro. Aqui eu vou dar uma moralzinha para o Cruzeiro ganhar fora de casa, tá? Vou dar uma moral, hein, Cruzeiro. Moral, hein, Diogo Medeiros. Cuiabá 1, Fortaleza 0. Vamos lá, galera, para... Vamos lá aqui para a 35ª. Acelerar que está chegando no final, hein. Fluminense e Curitiba, galera. Fluminense e Curitiba. 1 a 0, Fluminense. São Paulo e Cuiabá. 2 a 1, São Paulo. Goiás e Cruzeiro, hein. Aqui o Cruzeiro toma 2 a 1. Internacional e Red Bull Bragantino. Para mim, o Inter ganha de 2 a 0. Fortaleza e Palmeiras. 2 para Fortaleza. 2 para Palmeiras. Botafogo ganhando o Santos aqui de 1 a 0 em casa. Vou pôr aqui um placar mais 2 a 1. Corinthians e Bahia. 0 a 0. Joguinho de cara de 0 a 0, galera. Cara de 0 a 0. Arena MRV. Gale e Grêmio, 2 a 2. Jogo difícil contra o Grêmio, viu, galera. Sem ilusões. Sem achar que, né... Sem clube risco. Atlético Paranaense e Vasco. 1 para o Furacão, 1 para o Vasco. América e Flamengo. Aqui é aquele jogo que o América ganha do Flamengo. Só para a gente fazer meme, galera. 2 a 1. Já não vai arrumar nada, vai cair aqui. Agora no Maracanã, hein. Jogaço. Cara de 2 a 2. Cara de 2 a 2. Palmeiras e América. Deixa eu ver aqui. 1 a 0. Red Bull Bragantino, 2. Fortaleza, 1. Grêmio, 2. Goiás, 0. Bahia, 2. São Paulo, também 2. Vasco, 1. Corinthians, também 1. Santos e Fluminense, hein. 3 a 1 para o Fluminense, fora de casa, no contra-ataque. Aqui, o dia que o Cruzeiro ganhar do Atlético Paranaense, vocês podem cobrar e fazer meme, ó. 3 a 1 para o Atlético. Sem clubismo, tá, galera? Você sabe. Não aguenta. Curitiba e Botafogo. Vou colocar um empatezinho aqui. Cuiabá e Inter, 1 a 1, também. Jogo feio para danar. Galera, 37º. Eu vou olhar como é que está aqui, tá? Neste momento, o Botafogo continua, né, com folga ali, mas diminuiu um pouco. 9 pontos. Continua líder, né? Já está dando para ver que vai ser o campeão, mas tem duas rodadas, hein. Pode... Vamos ver o que é que vai dar aí agora na Libertadores. Galo em 7º, Cruzeiro na zona de rebaixamento com Bahia, América e Curitiba. Rapidamente aqui, ó. Vamos fazer os dois últimos, tá, considerando essas situações. Para a gente fechar aqui a nossa emulação. Flamengo, 2 a 1 no Cuiabá, em casa. Palmeiras, 1 a 0 no Fluminense. Red Bull Bragantino e Curitiba, 3 a 1. Grêmio, 2. Vasco, 1. Portaleza, 2. Goiás, 0. Botafogo, 3. Cruzeiro, 2. Corinthians e Internacional, 1 a 1. Atlético e São Paulo, 2 para o Galo, 1 para o São Paulo. Atlético, Paranaense e Santos, 3 a 2, Furacão. América 1, Bahia 0. Agora, última rodada, galera. Última rodada. Quem vai se salvar, hein? Luminense, 2. Grêmio, 2. São Paulo, 2. Rames, Rodrigues e Lucas. Flamengo, também 2. Goiás, 1. América, 1. Internacional, 1 a 1. Jogo que o Botafogo já foi campeão, provavelmente. Bahia, 1. Galo, 2. Fora de casa no último jogo, para relembrar o título brasileiro em cima deles. Flamengo aqui, Vasco, que provavelmente, se salvando da degola, não vou pôr empate, né? Porque eu estou dando muita moral para o Vasco. Eu não sei se eles vão conseguir, apesar que trouxe a Paete, né? Trouxe uns caras bons. Vamos colocar Vasco 2 a 1 aqui, que são o Januário lotados, lutando contra não cair. Santos, também lutando para não cair. Só que aqui, só um empate, 2 a 2. Cruzeiro e Palmeiras, vocês lembram, né, galera? Não falo nada. Eu acho que caiu, hein, galera? Eu acho que caiu. Agora aquele joguinho aqui para completar a bela. Galera, terminei aqui minha simulação. E ficou o seguinte. Botafogo, campeão, com 78 pontos. Palmeiras, segundo colocado, com 71. Grêmio, na terceira colocação, com 68. Flamengo, na quarta colocação, com 67. Aí aqui, Fluminense, em quinto, com 65. Atlético Paranaense, em sexto, com 63. Galo, em sétimo, pegando as últimas vagas ali da pré-Libertadores. 61, Galo, em sétimo, né, classificando para pré-Libertadores, junto com o Bragantino. Porque, para mim, esse ano vira G8. Então, está aqui, galera, o campeão e a Libertadores. Botafogo, Palmeiras, Grêmio, Flamengo, Fluminense. Atlético Paranaense, Galo e Bragantino, beleza? Agora aqui, na intermediária, Fortaleza, em nono, São Paulo, em décimo. Inter, décimo, primeiro. Cuiabá, décimo, segundo. Corinthians, décimo, terceiro. Goiás, décimo, quarto. Vasco, que salvou décimo, quinto. O Santos, que salvou décimo, sexto. E o Cruzeiro está relaxado, junto com a América, junto com o Bahia e junto com o Coritiba, beleza? Então, essa foi a simulação do Campeonato Brasileiro de 2023. Concorda comigo? O que você acha que eu errei, que eu peguei pesado, que eu fui clubista? Comenta para mim aqui embaixo. Mas deixa o like no vídeo. É muito importante o seu comentário aqui também. Compartilha em todos os grupos de futebol do Galo que você participa. E não esquece de correr na Betano, galera, que está dando R$ 50 mil em sorteio. R$ 500 de bônus, até R$ 500 de bônus. R$ 50 mil em palpites grátis na plataforma. É só se cadastrar. Use o cupom GALOTUBE, link aqui embaixo no comentário fixado. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Tamo junto. Valeu. Fui.